Eu estou com uma tendinopatia patelar. Antigamente chamava-se tendinite ou tendinose. Tendinite é quando era aguda, tendinose é quando é crónico, algum clínico desse lado estiver por aí que me se eu estiver enganado, mas eu creio que não estou. E eu estou com uma tendinopatia patelar. Antes também chamava-se rotuliana, porque de antes chamava-se rótula, agora chama-se patela. E hoje apetece-me falar um bocadinho sobre isto, que não é propriamente em casa de ferreiro, espeto de pau, mas é quase um bocadinho. Portanto, é uma coisa que afeta mesmo muita gente, ciclistas e não ciclistas. Obviamente que o pessoal que está no desporto fica um bocado mais preocupado com isto e procura soluções. Talvez a solução seja mais simples, o problema seja mais complexo, mas hoje vamos falar um bocadinho sobre isto. O meu nome é Pedro, isto é o Projeto Pedal e eu sou treinador de ciclismo e bikefeater. E entre outras coisas... entre outras coisas... vamos para mais um vídeo. Agora vamos então a isto. O tendão patelar basicamente está aqui. Tu consegues apalpá-lo. Ele está aqui assim, ok? Basicamente a dor, para quem está a passar por isto, ele faz sensibilmente isto aqui. E segura a patela que está aqui. Mais coisa, menos coisa. Ela não é tão grande, mas... Mas basicamente é isto aqui que nos interessa. E é também aqui onde está a dor. É uma dor aguda que tu sentes normalmente quando pedalas. E foi precisamente aí que eu descobri que estava com este problema. Eu num sábado fui dar uma aula e ao saltar para cima da bicicleta, ao carregar logo na primeira pedalada, senti ali uma espécie de agulha a espetar. Uma coisa mesmo dolorosa. Bastante dolorosa. Por norma as pessoas sentem isto quando pedalam na fase excêntrica, que é quando fazem carga. Ou então, por exemplo, subir escadas. Ou às vezes até a caminhar, dependendo do movimento. O que é que provocou isto no meu caso? Embora tenha sido identificado na bicicleta, não foi a bicicleta que provocou. E isto também é um fenómeno relativamente comum. É que os praticantes sentem isto na bicicleta e, portanto, entendem que foi a bicicleta que provocou. O que pode às vezes acontecer, mas nem sempre acontece. No meu caso, foi outra atividade esportiva. Foi esta porra que me fez. Porquê? Perguntas-te o bem. Eu vou explicar. O surf é um desporto extremamente técnico. A maior parte das pessoas pensa que é apenas saltar para cima da prancha, tumba, 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 tumba e depois... Opa! E, em parte, é se tu tiveres a técnica adequada. O problema é que, tecnicamente, este pé deve estar sensivelmente assim. Só que o problema é a pressão que é passada aqui para o joelho. Ainda se eu tivesse a técnica correta, era uma coisa. O problema é que eu não tenho, porque eu estou a aprender a fazer surf. E aquilo que eu fiz, aquilo que eu fazia, é que eu fazia os pop-ups assim, com o pé. E punha o meu peso todo sobre o joelho com o pé, assim. Ou seja, estava a anteriorizar o peso. E o problema veio precisamente por causa disto aqui. Vamos para já deixar o surf de parte. Não haveria qualquer problema se eu, no que diz respeito à força do quadríceps, tivesse bem. A questão é que eu não estou. E eu sei que não estou. E abusei. E, ao abusar, pagámos a fatura demasiado elevada. A tendinopatia patelar acontece, na maior parte dos casos, por sobrecarga. E o que é sobrecarga? Sobrecarga é quando não estamos, do ponto de vista muscular, preparados para aquele movimento técnico ou para aquela carga. No meu caso, foi as duas coisas. Foi o movimento técnico que não está correto e foi a carga naquele movimento técnico. Solução para já. Reforço muscular do quadríceps, que até me vai depois ajudar na parte do ciclismo. E descanso. Descanso e recuperação é muito, muito importante. Olhem para isto. Peguei no sofá. A dormir estava. A dormir se ficou. Epá, depois vêm-me falar de vida de cão. Se for com uma deste, quem me dera a mim? Já estive com a minha fisioterapeuta a fazer queixinhas. E ela disse, Pedro, és um burro. Não disse porque a Natasha é uma querida e não me disse dessa forma. Mas a verdade é que eu sei que sou. Em casa ferrei despeito de pau, quase, neste aspecto. Obviamente que, quando eu senti dor pela primeira vez, e felizmente foi dor só num treino que eu tinha que dar uma aula a uns miúdos, eu parei imediatamente. Ou seja, eu sabia que não andava para pedalar. Não com intensidades. Neste momento, hoje, vim de pedalar, mas hoje já estou a fazer uma espécie de tratamento. Não é uma espécie, é um tratamento completo. Isto porque, o que é que tu deves fazer se estás com uma tendinite patelar? Obviamente, dependendo da gravidade, porque eu identifiquei logo no princípio, 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 é parar com a atividade. Não adianta nós continuarmos a insistir. Porque nós, se continuarmos a insistir, o que vamos fazer é agravar a situação. E eu acho que aqui, ninguém quer agravar. Mas, porque se nós formos para um agravamento, depois podemos provocar uma fibrose, e aqui está o 31, está o caldo entornado. Se nós não soubermos parar imediatamente e recuperar, podemos, efetivamente, criar um problema muito sério, que depois vamos ter que o acompanhar, ou ele é que nos vai acompanhar a nós, o resto da vida. Portanto, tendinopatia patelar. Parar imediatamente, avaliar a situação, e perceber o que é que devemos fazer para avançar em direcção à recuperação, e depois, novamente, à situação desportiva. Neste momento, por exemplo, no que diz respeito ao surf, está parado, eu não tenho a técnica, eu vou ter que fazer primeiro reforço do quadrícipe, para depois poder saltar para cima da prancha, e, obviamente, vou ter que melhorar muito, muito a técnica. No que diz respeito ao ciclismo, estou a praticar, a fazer aquilo que se chama intensidade regenerativa, é pedalar com intensidade mesmo muito, muito baixa, e eu até vos passava a minha frequência cardíaca, para vocês perceberem que eu estou a fazer voltas, de uma hora e meia, com intensidades cardíacas na casa dos 110, batimentos por minuto, por exemplo, que é mesmo muito, muito baixo. Isto eu diria que é, no meu caso, é mesmo zona 1, arroçar ali o limiar da zona 2. É o trabalho aeróbico perfeito. É quase Fat Max, que é os 63% da frequência cardíaca máxima, a melhor altura para se perder gordura. É também aqui que se faz o trabalho regenerativo, que o objetivo é fazer circulação, para que a oxigenação decidular promova aqui esta recuperação rápida. Vamos só recapitular. Importância. Identificar a tempo, saber parar e respeitar o corpo, e depois também é muito importante, saber recomeçar, quando recomeçar e como recomeçar. Eu não gosto de fazer vídeos para dizer como é que se faz. Eu faço vídeos para vos tentar dizer como é que eu estou a fazer. No fundo, deixar aqui algumas recomendações, sobretudo deixar o pessoal a pensar. Em vez de estar a dar fórmulas mágicas, porque elas não existem, cada caso é um caso, e devemos analisá-los caso a caso, embora haja uma noção geral, e quando vais ao médico é exatamente a mesma coisa, mas é muito importante nós termos noção que o nosso corpo tem limites, e devemos respeitar o nosso corpo, porque ele vai responder de forma recíproca. Se tu o respeitares, ele vai sujeitar-se àquilo que tu queres. Se tu não o respeitares, mais tarde ou mais cedo, pum, já foste. Uma vez mais, isto foi o Projeto Pedal, o meu nome é Pedro, e o Charlie, onde é que está o Charlie? Está aqui. Está aqui. Isto das vezes está com a câmera. O Charlie manda cumprimentos para os amigos. Não é, Charlie? Hã? A vida é dura, não é? Conta-me, conta-me. Conta-me das tuas maleitas. Hã? Dureza. Dureza de vida. Dá um beijinho a mim. Anda, dá um beijinho a mim. Dá um beijinho a mim. Anda lá. Está tímido, está tímido. Gente boa, eu fui. Espera, 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 espera. Muito importante. Deixamos aqui. Quanto tempo é que pode demorar a passar uma situação destas? Ora bem, isso depende. Eu mesmo na minha vida profissional, eu já tive atletas que demoraram duas semanas a voltar totalmente ao ativo. Situações que identificamos no princípio, respeitamos tudo e mais alguma coisa e ao fim de duas semanas eles estavam outra vez ali a bombar. Bum, bum, não é? Já tive pessoal que ficou quase oito meses parado por simplesmente não querer saber e dizer não, eu tenho é que treinar eu tenho é que treinar e depois pumba, oito meses parado. Toma lá. Para a próxima ouve o que o treinador diz ouve o que o médico diz e não sejas teimoso porque isto não é sempre para bombar porque mais tarde ou mais cedo furas o bombo. Agora sim, eu fui. Até ao próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto